Eu sou o único levantado por Senhor Jesus Cristo para destituir o partido no poder. Vocês todos aqui estão diante de um presidente da república. Quem é o presidente? Eu, escolhido por Deus. Eu sou o libertador dos moçambicanos. Fui levantado para fazer exatamente isso. Então o povo agora devia parar de ouvir o presidente dos irmãos aqui, ouvir a mim. Porque aquele presidente no mundo dos filhos já foi exonerado. Deixa eu ver se eu preciso. Deixa eu terminar.